O General chegou, acabou, o carro, o General chegou, o General chegou Caraca mano, pô mal demora hein, ai mano, tem vontade de espirrar esse colchão aqui véi Opa, 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 fala aí, e aí, tu espera, tô chamando o cara lá que tentou te matar, viado Oxe, por que? Fudeu mano, vou ter que meter o pé, não vai dar não, vou ter que meter o pé véi Não, não, calma aí mano, tem que ir embora véi Oxe, me solta aqui mano, ele vai querer me matar mano, será que é tudo policial É lá no computador lá da frente mano, será que é tudo policial e a gente tá tudo junto? Não, eita porra, espita, porra Calma aí, deixa ele, calma mano, deixa ele ver, vê se consegue Lá, coi, coi Ai, ai, cadê? Ai, ai, foi, foi, não Não, não, não pela frente, não pela frente Vamos, vamos, pelo fundo, os policiais estão lá em cima Os policiais estão lá em cima, então bora, bora, bora meu irmão Nossa, vai, vai na frente, vai na frente mano, vai na frente Qualquer coisa, meu deus Bora, 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 bora Cês acharam mesmo que ia fugir Nosso porra Ai, ai Steve, ai, os vagabundo tentaram me matar, filha da porra Não, tentou, não Ô, 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 volta aí Pode ficar aí, pode ficar aí Vamos fazer o seguinte ó, vamos levar esses vagabundo ali pra aquele lugar especial, demorou? Jesus fucking Christ É, é fogo, é fogo mano E agora libê, porra Bora, 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 bora Bota eles na viatura, bora Não sei de nada policial, nem conheço essa história aqui Oxi, como assim? Eu sou um velho aqui, eu sou um velho, não posso nada não Eu vou, eu vou em qual Bora, vagabundo, entra aqui, aqui Aqui, aqui Tá boa, cê Calma aí, seu policial, oxi mano Porra Ô, eu sou a polícia, prenda ele aí mano Ele tá tentando me matar mano Ô, eu sou a polícia Fica calado na sua aí, fica calado Porra, mano Tá foda aí mano Tá tudo preparado lá em cima Foi, tá tudo preparado lá em cima Foi bom, velho, pra te conhecer, viu mano É, tá ligado, mano Ai, demorou Cê vai aprender a nunca mais encostar a mão em mim Vou um pouco devagar aí, seu, você sabe que a cidade é um pouco, sabe Vai ficar reclamando ainda Não, não, seu Ô, ô, eu sou Ô, por que eu sou policial O senhor não é policial Por que você chamou ele, rapaz, pra fazer isso comigo Ei, pô Olha o que cê fez com ele, meu querido Olha o que cê fez Foi só um soco, cara Foi só um soquinho, não fiz nada Como cê jogou ele no rio, porra Por que? Não, rapaz, isso aí Ele tava com uma faca Tentou me esfaquear, ainda estrupou a minha filha, tá ligado O que? Foi ela que me chamou pro quarto Meu filho é menor de idade, ô O que? Na porra, velho Ai, foda o mesmo, mano Vamos cortar o dele? Eu acho que é melhor a gente cortar e enfiar na boca dele, tá ligado Vamos, vamos Nossa, vamos te capar, hein Mas tu vai morrer também, né Eu acho que é melhor a gente cortar o do amigo dele e botar na boca dele Eu vou morrer, mas eu vou ter o meu capar Acho melhor essa ideia aí, viu Olha, tá vendo aí, ele vai cortar Vai cortar o teu e botar na minha boca Acho melhor Acho melhor Você já faz isso, velho Chora não, ele vem, chora não Pelo menos eu morrer junto, cara Olha ele, mano, eu conchipito Porra, velho, cadê o velho, meu irmão O velho era pra tá aqui, tá ligado, mano Acho que é aqui, né Aqui é só entrar aí O que, rapaz Que lugar é isso aí, seu? Pelo amor de Deus Eu sou trabalhador, rapaz Eu tenho três oficinas, rapaz Eu tenho um... Eu tenho um idoso pra cuidar, rapaz Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não Calma Eu faço isso antes de comer minha filha de regresso Vai, vai Mas tipo assim, ó Se você ouvir pelo lado assim, correto da correnteza Ai, da porra, viagem Ai, caralho, mano Eita Eu meti o nariz ali na porta, mano Eita Meu Deus, mano Oh, chipito Fica aqui, fica aqui, deixa eu ver se tá tudo pra lá dentro Fica aí Porra, chipito Fica aí Fica aí Tá com a... Tá com a arma aí, mano Nossa, foi, hein, borrô Uh, porra, mora Bora, bora Vai, anda, porra Tô, tô andando, tio Tô andando, pelo amor de Deus, mano Ô, LB Tu conhece esse local aqui, mano? É um lugar nojento, mano Fomei lá minha roupa aqui de sangue, mano Muito sangue aqui Caralho, mano Olha isso, mano Caralho, mano Olha... Nossa, mano Olha isso aqui, velho Nossa, olha aí, LB Passando teu cabelo essa porcaria Eita Cuidado aqui, LB Cuidado com o sangue aqui, mano Pra escorregar Cuidado E... Eita Eita, mano Caralho, velho Porra, mano Eu falei, velho Caralho, as cabeças aqui, mano Olha a cabeça, mano Dos... Nessa Essa zoada aí, mano Que é isso? Caralho, esse ovinho tá falhando, hein, velho Que é isso? Tu... Escuta, tá vendo? Suviu, mano Socorro, so... De velho? Será que é o velho? Ah, é o velho É o velho É o velho Ih, rapaz Lá vai, pera Porra, é essa? Eita, porra, mano Que é isso, mano? Ai, seu... Ih, rapaz Falou, falou É... Falou, LB Falou, LB Falou Bota esses filha da puta Tudo de joelho aí Um do ladinho do outro Não pode, vai Não, não, não Agora não Agora não Eita, cara Revista, revista, revista Cuidado, tipo Tem muito policial Coloca aí, coloca aí Isso Olha, ele botou alguma coisa no cantinho É, eu ouvi, eu ouvi Vai, tá liberado Vai, fica no canto ali Fica no canto Tem nada que não Ele, bota a mão Ele, bota a mão Eu tô nadando Tem uma pistola? Não, liberado não Tem bicho daqui, ó Tem uma pistola aqui, ó Ah, então guarda isso aí Que isso aí vai ser lembrancinha Nossa, aí Esse aqui também tá liberado Eita, esse pito Perdoa a dama Vagabundo de vermelho aí Tava com uma pistola Perdi não, perdi não Ah, bom, meu fã Ainda bem, mano Perdi a outra pistola Botou dentro da banha ali Olha, faz o seguinte, ó Na touca aqui, ó Nossa, tá bom Olha, tô desceindo Olha na boca daquele de vermelho Olha na boca, pera aí Na boca? Olha na boca Olha na bunda agora Olha na bunda agora É, tá bom Calma aí Calma aí, rapaz Deixa a violência aí, rapaz Deixa a violência aí, rapaz Deixa a violência aí, rapaz Tá tirando, rapaz Vira 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 o que, rapaz Tá mal que eu tiro a minha bunda, rapaz mas o cachorro caramba, cê pegou aqui eita porra mas não é essa não bem bonita nossa vamos começar é, bota esses vagabundo de joelho é tá bom seu, calma ai calma ai seu ai 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 que pito porra caralho tu é boinha viado cala a boca, silencio tá bom todo mundo me conhece na corporação como negrã negrã essa daqui é a minha melhor amiga é tá bom essa aqui é a julieta quebra osso eita rapaz o que está acontecendo este tipo o qr qual que é que h? tiroteiro na favela é é exatamente a gente pode ir ou tem que ficar? não pode ir, quando voltar de repente eu já resolvi todo problema pode ficar tranquilo que esses três aqui eu cuido deles sozinho eita porra Used a porro eu morri calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai calma no caso então você en então você entrou Na minha casa e respeitou a minha filha Caio filha da E ainda por... Cala a boca que eu tô falando, cara. E ainda por cima, me agride com a ajuda dessas suas duas putinhas. Cala a porra da sua boca, filha da puta. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu achei uma afronta de vocês, entendeu? Chegar, me agredir, comer a minha filha, roubar o meu carro. Ai, rapai. Eita. Aqui é faca na caveira. Pô, eu te amo. Fala a porra da sua boca, filha da puta. Pô, eu de presa. Só por causa disso, agora, eu vou escolher um dos seus amigos e vou maciar a carne dele, tá ligado? Então, vamos ver aqui. Ah, um dos meus amigos? Ah, bom. só que era eu tava no meio também. Tune, Tune, te, tala, me, pingue. Você de vermelho, vem aqui pra frente. Eita porra. Como um homem, tá ligado? Comédia. Como? Eita porra, eita porra. Eita. 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 Eita, olha não, LB, olha não que tá feia a coisa, mano. Nossa, mano. Nossa. E agora, quem é o próximo? Eu não quero ir não, senhor. Eu não quero ir não, por favor, mano. O LBK aí, o LBK aí, ó. Aguardo um minutinho que eu vou resolver um negócio aqui. E o próximo a morrer será seu amiguinho de preto aí. Ah, tá bom. Não, eu te peito. Te peito falar alguma coisa aí, mano. Ai, ai, ai. O cara acertou minhas pernas, cara. Nossa, mano. Não é só as pernas. Nossa, mano. Ai. O que? Eu acho que eu consigo levantar, cara. Eu acho. Eu não consigo ir, mano. Peraí, deixa eu ver, deixa eu tentar. Olha pra lá, olha pra lá. Ai, vai. Ai, ai, ai. Ai, eu consegui, cara. Ó, eu vou, eu vou, eu vou me esconder, cara. Que aí eu dou um soco na cabeça dele, velho. Vai, 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 vai. Se esconde aí. Eita porra, mano. Será que vai dar certo isso aí, mano? Não sei. Caramba. Vai queira, né? Senão nós dois vamos morrer. É. Lá vem. É o velho ou é ele? Não sei. Ai, ai. Ai, ai. Ih, caramba. Cadê o filho da puta que tava aqui? Cadê ele? Cadê ele? Não sei não. Eu vou tacar fogo em vocês agora. O que? Não, não, não. Toma. Eita porra, levanta. Ai, ai, caramba. Ai, 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 ai. Solta aqui. Solta aí, solta aí. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Amarra ele. Amarra ele. Vamos amarrar ele, mano. Vamos amarrar ele. Pega essa corda aqui do chão aqui. Pega, pega e porta ele aqui, mano. Amarra ele aqui, ó. Amarra ele aqui, mano. Nessa, nessa coluna aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Ajuda aí, ali bem. Vai, puxa ele por aí. Amarra aqui, amarra aqui, mano. Essa coluna. Vamos lá, vamos lá, mano. Eu vou ver se consigo algum carro pra nós lá na frente lá, mano. Amarra bem amarrada aí, mano. Caralho, viado. Caralho. O Chupito só deu um superman nele, mano. Meu irmão, meu velho namorando. Eu acredito que eu tô vivo, mano. Agora não. Agora é nossa vez, né, mano. Agora é nossa vez. Deixa eu ver, mano, se tem algum carro aqui fora. Tomara que tenha, mano. Nossa senhora. Ai, ai. O da... Não, o da polícia... Não. Vou pra casa, não. O da polícia não é muito bom, não, mano. Deixa eu ver aqui. É... Ih, rapaz. Acho que vai ser o da polícia mesmo, mano. Será que ia ser uma boa ideia? Pegar o da polícia mesmo? Eu não acho, não. Deixa eu ver se aqui tem algum carro estacionado, mano. Ai, rapaz. Fudeu, mano. Não tem. Não tem um carro estacionado sequer, velho. Na moral. Fudeu. Vou chamar lá o Chipito, mano. Vê se... Se ele tem alguma ideia melhor, mano. Não, mano. Será que já amarraram todo mundo lá? Deixa eu escritar aqui por ele. Oh! Eita porra. Pegaram o... Pegaram o Chipito. Eita porra, mano. Deixa eu... Ah, não, mano. Vou lá ajudar ele. Vou ajudar ele, mano. Não acredito não que pegaram o Chipito aqui, não, mano. Eita. Pegaram o Chipito ali, B. Ai. Caralho. Cadê ele, mano? Perdeu, 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 perdeu. Parada aí, rapaz. Tá maluco, meu irmão? Caralho. Vocês estão assoviando? Não. É, eu que estou assoviando aqui, ó. Olha aqui, ó. Ih, falhou. Tá bom. Ô, mano. Eu não encontrei nenhum carro, mas tem a da polícia lá. Tá doendo, velho. Nossa, eu vou tentar te dar um soco. Não, 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 mano. Oxe, eu não fui. Não é minha culpa, não, mano. Não, não é culpa sua. Me aperta doendo quando ele comer. Fico batendo na minha perna, velho. Com esse pedaço de madeira aqui, ó. Nossa, mano. Ô, se liga, mano. Vamos de viatura mesmo? Tem viatura lá? É, os caras deixaram uma viatura lá, né? Que é pra ele voltar. É, que se foda, então, mano. Cara, a ILB tá bom, tá... Que arma é essa ILB? Eu peguei lá do policial, né? Se o policial chegar aí, nem... Tem só pra tirar, ILB? O que rola aí? Eu não... Eu tenho a cadeia soft, né? Não sei se é a mesma coisa. Calma aí, calma aí. Tem um carro ali, tem um carro ali. Tem um carro ali, tem um carro ali. Tem um carro aqui, tem um carro aqui, ó. Ô, ô, ô. Desce daí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, pô. É... É o... É o bom do balabala aqui, rapaz. Tá maluco? É o balabala aqui, tá maluco? É, balabala é meu amigo, pô. Relaxa. Não vai pro cara, porque não vai precisar do carro. Tá maluco? Não quer me morrer, não? É... Eita, vai devagar. Espera, devagar, viado. Eita, porra, mano. É, mas tem um... Tem um toque, né? Do drift. Meu irmão, é o seguinte, mano. Vamos lá... Vamos pra... Nossa, que absurdo. Deselegante, hein, você aí. Acabou de sair de um bagulho dele. Tá conseguindo fazer esses drift aí. Ô, se liga. Vamos... Vamos fazer... Vamos lá pra casa do velho lá, mano. Fala tudo pra ele lá, pra ver o que ele... Que ele vai falar pra nós lá, mano. Vai, deve ter alguma ideia boa lá, mano. Vocês amarraram bem o cara lá? Amarrei lá. Amarrei lá. Amarrei lá na cabeça dele. Boa. Isso aí mesmo, irmão. Isso aí. Mostra que... Que nós é bandido. Isso aí. Aqui, ó. Ué. Vacilão. Pô, mano. A gente ia morrer ali. Tu não falou que gostava de mim, mano. Pô, maior sacanagem isso aí, mano. Vamos lá na casa do velho, então. Tchau. Tchau.